O homem ficou ferido ao cair de uma altura de 6 metros. Como é que ele caiu? Fugindo, foi? Fugindo, voando? Era um homem-aranha? Eita, ele foi perseguido por bandidos. Quando a polícia chegou, a ficha caiu e descobriu que o rapaz tem 5 passagens pela polícia. Moache foi grande. Eita, os bandidos não pegam não, mas a polícia, hein? Ai. A PM não chamou, né, pra socorrência. Quando um indivíduo estava fazendo assaltos na região, ele sofreu uma queda bem considerável, né, depois que percebeu que estava sendo perseguido, ele sofreu uma altura bem considerável, vindo sofrer um TCE e uma fratura no membro superior direito. Esse espulho que ele dava nas casas, ele era suspeito de quê? O segundo infante estava tentando assaltar as casas. Ele estava sozinho? Estava só, segundo o infante da PM, sim. Na sua opinião, o estado dele agora? É como ele tem o TCE, né, requer uma certa atenção, né, pela questão da horólogia. Olha aí, ó, tá vendo, ó, no instante terminou, tá vendo, ó, 12h46 agora, você viu ali, né, o atendimento ali. Ele tá sendo atendido ali, olha ali, ele entrando ali, ó. Tá entrando ali, ó. Quando ele escapou do que seria da perseguição da bandidagem, quando a polícia chegou pra fazer o socorro, E aí, vem aqui, me dê seu nome, me dê seu nome que eu vou consultar aqui. Pera aí, seu nome, tô consultando aqui, ó. Eita, olha as passagens aí, tá? O homem caiu de uma altura de 6 metros, tá? Após fugir de uma suposta perseguição. Segundo a assessoria do Hospital de Emergência e Trauma aqui do estado, É, a situação, ó, o estado de saúde dele é considerado regular. Regular! Deixa eu chamar uma...